Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de eu começar a videoaula de hoje, já vai deixar um like nesse vídeo, se inscreva que é importante Ativa o sininho, então não esquece Tem vídeos aqui no canal de segunda a sexta, às 19h da noite, tá bom? Hoje a videoaula é da música Amagurado, do João Carreira e Pardim, um modão chamado de vocês Pra quem não me conhece, eu sou o Betão Samponeiro, eu sou de Sampona Então, bora começar a videoaula Amagurado 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 Beleza? Então vamos começar Bom pessoal, é o seguinte Você já aprende algumas técnicas primordiais como arpejo, terça, escala, que vai te ajudar A tirar algumas músicas Amagurado 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 no Lá com Fá, Sol, Mi, Fá, Ré. Você vai fazer um clichêzinho aqui, ó, no Mi com o Sol, ou você pode tocar duas vezes, tá? Porque o tempo que você vai contar é um, dois, é dois tempos, tá? Então, ó, mais uma vez primeira frase, segunda, ou, ok? Então, ó, entendeu? Pode ser dois tempos também. Aí, vai entrar na terceira frase, que é aqui, ó. Então, ó, vai ser o Mi Fá, volta no Mi e o Ré sustenido. Então, ó, vai ser um, um, dois, um. Aí, vai pegar lá no Si, Si bemol e o Lá. Já mudou aqui pro Lá. Sol sustenido. Lá. Dó. Lá. Si. Si. Si bemol. Si. Então, ó. Agora, você vai pegar em sexta, a parte final da música. Pegou em sexta aqui, ó. Mi. Sol. Ré. Fá. E fecha no Clichê em Dó com Mi. Ou, se você achar difícil fazer essa sexta, faz só a nota simples. Só a simplesinha, ó. E fecha no Dó com Ré fazendo Clichê. Então, ó. Ou. Beleza? Então, vamos lá agora todas as partes, bem devagarzinho, pra vocês verem. Vamos lá. Primeira frase. Segunda. Ou. Terceira parte. Final. Ou. Beleza? Ritmo do baixo de Guarânia. Você começa no teclado primeiro. Você vai cair no Fá, tá? Sol. Ritmo do baixo de Guarânia. Você vai vim aqui no Lá menor, ó. Ré menor. Sol. E Dó. Tá? Então, você... Ok? Então, é Fá. Lembrando que a primeira chamada é só o teclado. E aqui você vai cair no Fá, ó. Sol. Dó. Menor. Ré menor. Sol. Ou. Ok? Básica pra você acompanhar. Dó maior. Resposta, arpejo. Dó. Frase aqui, ó. Não quero amor, cheiro de sol. E foi agora. Frase aqui, ó. Interça, indo pro Sol. Ó. Dó, Mi. Si, Ré. Lá, Dó. Sol, Si. E o baixo acompanha fazendo a frase, Dó, Si, Lá, Sol. Só que aqui eu faço em terça, ó. Se você conhecer as escalas de baixo, esse aqui, você já sabe fazer. É a mesma coisa no teclado, só que eu tô fazendo no baixo. Aí faz o arpejo em Sol. Aí faz o Ré menor. Aí Sol. Arpejo. Vai pro Fá. Sol. Dó. Faz a frase em Sol. Ó. Junto com baixo, ó. E cai no Dó. Então seria aqui, ó. Seria Sol. Lá. Si. E cai no Dó. Então eu tô fazendo em terça. Frase. Que vai pro Fá. Mesma coisa, ó. O baixo dobrando. Pegando em terça. E cai no Fá. Então eu peguei aqui, ó. Dó. O Ré. Mi. E cai no Fá. Vai pro Sol. Cai no Lá menor, ó. Tá? Então, ó. Tá vendo, ó. Cai Lá menor aqui, ó. A frase, ó. Dó. Mi. Si. Ré. E o Dó com Lá. Cai no Lá menor. Ré menor. O meu Dó. O meu Dó. Só, Risma. Dó. Ou. A frase não é vai com Deus. Vai com Deus. Você pode fazer simples, que é o Dó, Si, Lá, Si. E, ouça pra fazer em terça. Vai com Deus. E responde no arpejo. E Sol. Seja, C, Fá. Sol, Dó. Arpejo em Dó. Eis aqui o meu Maguá. Remunho, Fá. Arante, Amar. Essa frase aqui, ó. Cinco dedos. Pelo que é o Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. E fez Mi, Ré, Dó. E voltou pro Dó. E cai pro Fá. Frase de Terça e Sol. Vai pro Fá. Termina. E bota o Sol de novo. Né? Dessa frasinha aqui, ó. Cinco dedos em Sol de novo. Tá vendo? Tá vendo? E termina a música. Tá? O solo final é só a primeira frase. Segunda. E agora fecha no Dó com o Mi. E faz o arpejo de Dó, que é Dó, Mi. O Sol. Volta no Mi. Sol. E fecha no Dó com Mi em clichê. Terminando a música, tá? Então, no final, você vai repetir a primeira frase. Segunda. Agora, a diferença de você... Você vem aqui, você fecha no Dó. Terminando a música. Ok? Então, pessoal. Essa música, você conhecendo as técnicas primárias, você toca de tudo isso. O que eu fiz aqui? Cinco dedos, arpejo, terça. Logicamente, o baixo você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Beleza. Concordo plenamente. Mas, em questão de execução, quando você aprende as primeiras técnicas, você é capaz de tirar essa música tranquilamente parte do teclado. Tá? É isso que eu tenho que dizer pra vocês. Tem gente que fala, ah, fácil pra você, não sei o que. Não. Se você toca sanfona, tá começando a tocar sanfona, logicamente você vai ter que ter aqui uns três, quatro, cinco meses. É considerado iniciante ainda. Mas, você já consegue executar algumas músicas como essa. Tá? Independente de ser de muita nota, pouca nota. Se as notas fossem singulares ou de uma técnica específica, se você tiver conhecimento dela, você consegue tirar. Agora, que as músicas que tem jogo de folha, execução de trinado, inversão de acorde e barará barará, que é tanta coisa. É outra coisa. É outro patamar. Mas, músicas de fácil execução é possível. Tá bom? Por isso que eu falo, é importante se você conhecer as técnicas certas e aprender de forma certa.